A frequência vibracional é o que Elaine? A frequência é a soma daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou sentindo, do que eu estou ouvindo, daquilo que eu odeio, aquilo que eu tenho compaixão, entusiasmo e amor. Podemos criar o negativo com o positivo, o mecanismo é o mesmo. O que você pensa, você sente, você está criando a realidade seguinte. Então a frequência é a soma e isso gera uma assinatura, um código de barras em hertz. Abaixo do nível 200 estão os campos de atração de vergonha, medo, desejo, raiva e orgulho. Bem como no nível 200, que é um nível crítico, mas aí já vem a coragem para retirá-lo das condições de vítima inerente às mais baixas frequências. Ou você pilota essa vida no ego ou na tua essência como ser humano, não tem outro nível.